E aí galera do canal, bom, hoje vou fazer um unboxing aqui do capacete que eu comprei. O bandite da Mato Custom, vamos dar uma olhada nele, aqui ó, que fera a capinha dele, que é isso hein, bonito pra caramba, ó, aqui já dá pra ver o interior do capacete, que coisa mais linda, vamos abrir pra ver. Aqui ó, comprei o preto fosco com o interior vermelho, olha o interior dele, que coisa mais linda, que coisa mais louca. Nossa, não é confortável, macio pra caramba. Bom, vamos mostrar ele aqui. Aí ó, esse é o bandite. Nossa, que coisa mais louca. Olha, aqui dele é muito pequenininho, assim, é muito fera isso nele. Aqui grande, assim. Ele tem lugar aqui atrás pra prender a alça do óculos Google, né. Nossa, isso é muito fera. Aí ó. Bom, e aí galera, esse aqui é o capacete bandite da Mato Custom, preto fosco com interior vermelho. Cara, já faz uns dias que eu tô com esse capacete, vou falar um pouco dos pontos positivos e negativos que eu vi nele. Eu acabei de passar no radar sem ver quanto que eu tava, porque a GoPro tá na frente. Bom, cara, pontos positivos desse capacete. O estilo dele, muito louco, todo mundo olha na rua. É, conforto, não tenho o que falar desse capacete. Cara, muito confortável. É, tô curtindo demais ele. É, tudo nele, muito bom. É, pontos negativos. Que não é ponto negativo, é característica dele. É igual na minha moto, não é que o tanque é pequeno. É característica da moto. É uma bobber, não tem que ter tanque grande. É... Bom, aí ele não tem viseira. Mas tá, foda-se a viseira, eu uso óculos. E cara, imagina esse capacete louco desse jeito de viseira. Ia ficar uma bosta. Ia ficar muito zoado. Então não é um ponto negativo. É a característica dele. É, outro ponto que eu achei é que ele é caro. Ele custa... Eu paguei 690 reais nele. Ele pode ser estiloso e tal, mas cara, é caro. Um capacete top, com o cachêira que abre viseira interna, externa, interior todo de tecido também. Eu pago 450 contas, você compra um. Bom. Aí, mas beleza, né? Dá pra entender pelo estilo e tal. Você tá pagando o nome da marca e tudo mais. E... Outro ponto negativo, que é característica dele também, é que ele só tem um tamanho. Então, você chega lá pra comprar, ele não tem vários tamanhos pra você escolher. Ele tem um tamanho único. Pra mim, ficou perfeito. Encaixou como se fosse o meu 58, entendeu? Tá perfeito. Mas, pode ser que pra algumas pessoas ele não fique tão bom. Fique apertado, fique largo, não sei. Mas, pra mim, ficou muito bom. É, eu costumo usar aí entre 58 e 60. Pra mim, ficou muito bom. E, galera, sobre o capacete é isso. E, não sei se vocês repararam, mas minha moto não tá fazendo barulho. Porque ela tá com as ponteiras originais. Por que que ela tá com as ponteiras originais? O que que você tá fazendo com uma Harley com ponteira original? Cara, é... Minha ponteira começou a sair a tinta. O pessoal tava achando, né? Eu mandei lá pra customer. A ponteira da customer. Mandei lá pra ver se dava garantia. Mas, infelizmente, não deu. Porque jogaram algum produto químico em cima das minhas ponteiras. É... Pode ser a concessionária que ficou puta comigo. Porque eu andei brigando com o pessoal lá. Porque eu fiquei quatro meses com a moto parada. E eles não resolviam o meu problema. Então, pode ser por isso. Porque tudo que tinha pra abrir, pra xingar os caras, lá eu abri, entendeu? Aí os caras lá não olham nem na minha cara hoje. Quem consertou a minha moto foi o pessoal da... Da Alta Star, lá de São Paulo. Porque o pessoal da Tennessee não deu conta de... De arrumar. Mesmo o pessoal da Tennessee Highway, quanto o pessoal da Tennessee Campinas. É... Péssimos mecânicos. Mas, beleza. O capacete foi isso. A história foi essa. Por isso que minha moto está com a ponteira original. Mas, tem notícia boa por aí. As ponteiras... Estão sendo repintadas de preto fosco. Assim como... As capas de proteção do escapamento. Então, vai ficar tudo preto fosco. Aí a bandida vai ficar bandidona. E eu andando com esse capacete preto fosco ainda. Vai ficar show! Bom, galera. Foi isso aí o vídeo. Não deixa de deixar... Não deixa de deixar foi bom, hein? Não deixa de colocar o like aí. Deixar seu comentário. E é nóis! Falou! Abraço!